O homem foi preso hoje pela manhã no Conjunto União da Vitória, região sul de Londrina. Um maior de idade. Ele foi detido. Por quê? Roda pra nós. Dinheiro trocado, dinheiro em espécie da traficância. Pinos de cocaína apreendidos também, os chamados tubetes, né? E já acondicionados com a droga, além de pedras de craque e evidentemente que tem que ter a maconha também. São os pequenos tabletinhos também já preparados pra venda. A Hera e o Akira são os cães da Guarda Municipal que fazem um trabalho especial junto com esses homens especiais também. Ramos, farejaram, encontraram, vocês fazendo o patrulhamento? Sim, patrulhamento pelo bairro União da Vitória. Foi avistado um elemento ali em atitude suspeita, foi improntamente abordado. Indagado mesmo aí que estava fazendo ali, não soube explicar. Diante desses fatos, soltamos os cães ali pra verificar se tinha algum tipo de entorpecente. Foi achada essa quantidade. A Hera e o Akira prontamente farejando pra lá e pra cá, alto dano de droga, né? Sim, de tudo ali. De tudo, a maconha, a cocaína, o craque, dinheiro trocado. Aí trazendo pra cá, pra central, pras devidas providências. Exatamente, indagado mesmo ali, ele confessou a traficância. Ele já tinha caído já com a polícia militar na semana passada e agora com a Guarda Municipal. Obrigado.